Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos regular aí o 190 no metanol Certo? A gente vai já fazer os testes no metanol já E bora pro vídeo, vamos ver o que vai dar esse trem O motocata aqui, certo? Já arrancamos o carburador Tá toda montadinha a moto Tem um cara escondido aqui, mano, quem que é esse cara aqui? Ah, o neguinho metralhadora? Eu sou o neguinho metralhadora agora, filho Por que você é o neguinho metralhadora? Porque eu fui lá, mano, e deixei uma goiana inteira o carlinho pra trás Miser... é nada, você não teve dó não, neguinho? Ô, meu motor era de MT-09 lá É mesmo? Eu enganei o carlinho Ah, é? É Ah, o motor de... Ah, entendi, era o motor de 09 É falha num cilindro Isso Tipo assim, era a capa do 107, só que lá dentro tinha um de 09 Entendeu? Só usei a carcaça da 07 Entendeu? É beleza o segredo Ai, meu Deus do céu É perigoso o negócio que a gente tá indo É, mas vai ter Pô, teve um cara lá, mano Os caras não assistem o vídeo, neguinho Aí quer comentar O cara falou assim que o carlinho só perdeu porque saiu pra terra Ah, mano, tá tirando o cara desse, né, mano? Ah, não, tá nem... Pô, ele não viu? Foi três naba? Foi três nabada? Foi três nabada? Três metralhadora Pô, tá de piloto Aí, meu Deus do céu Então foca o 190 Esse está ligado aqui, ele tá montando um 190, né? É, na verdade, acho que ele já falou, né? Mas você já viu? É, ó O tamanho da flanja do 190 dele Ele falou, ah, é bielão Olha o tamanho de 190 Agora, olha aqui o nosso 190, ó Cadê a flanja? Não tem flanja, mano Certo? Se não tem flanja, não corta E ele quer trazer o 190 Ele falou assim que só vai trazer a MT-07 Porque ele falou que não é mecânico Se alguém dá atenção pra mexer na moto dele Mas ele falou que vai abandonar É, mas ele falou que vai abandonar Porque ele viu que o bagulho tá mais embaixo E ele falou assim E quer correr com 190 Nós temos 190 Só que não vai abrir o motor? Isso Porque tem que ser 190 Talvez seja pistão 190 Ó, se ele quiser trazer Dá até pra trazer Mas não vai abrir o motor Ó, tem uma coisa pra falar O Carlinho, mano Pode vir de qualquer jeito Não vai ter boca pra ele É mesmo? Não vai ter boca Quando ele veio aqui da outra vez Ele ganhou de uma, duas motos Porque ele enganou nós Tá ligado? Ele enganou Ele enganou Ele falou Não, eu tô com um 190 aqui Um 200 Ele falou Mano, nós temos 190 Tá bom aqui Né? Aí chegou lá A moto dele tinha uma flanja dessa altura E barulho de 70 pra cima Cê é louco Aí foi onde Nós perdeu uma ou duas Foi, acho, duas Foi duas Eu falei Mano, vamos de igual pra igual Vou pegar minha moto Beleza Ele foi lá e topou Mas tomou uma nabada No meio do pé do lombo Que aí, beleza Aí por isso que começou A, tipo assim Carlin versus Autogiro Mas na época não tinha nem o YouTube Não tinha nada Não tinha nada Mas enfim Enfim, uma coisa que eu quero falar aqui Pergunta pra ele lá Vê se ele comenta Porque eu não tô conseguindo entrar em contato com ele Ele deve estar enterrado Bá da terra Ele deve estar em algum lugar, mano Mas ele já chegou já no final do pé? Então, eu acho que ele não chegou ainda Porque eu não consigo ligar pra ele Fala pra ver se as costas dele Tá tudo certo, mano Porque foi cada caibrada no meio das costas, mano Nossa, rapaziada Então, ó O foco hoje é R$190 Você vai regular pra mim Se não é isso aí? Ó, ó O giclei já mexeu Ó, ninguém tá fazendo o cabulhador Cabulhador de twister Ó, já troquei set Já coloquei o guia para os bitinhos O giclei já fiz Troquei a agulha Deu um trago no cabulhador Que só tava o pó do algodão E agora é só montar Certo Então a gente vai montar aqui Vamos dar uma... A gente nem maciou essa moto ainda, mano Que eu, no vídeo que eu liguei ela Eu dei duas voltas no quarteirão Porque não tava o cabulhador regulado Não há álcool ainda Então vou pôr metanal agora Você quer amaciar seu motor? Eu quero que você vá amaciar do jeito Só se colocar amaciante Aquele de lavar roupa Tem um quebra-mola em cima lá Não tem quebra-mola ali em cima na rua? Você vai dar uma puxada aqui Você vai dar um 140 aqui? Vai dar uma puxada aqui Mas tem que mostrar aqui A velocidade no GPS aqui Não é mostra Você vai dar um 140? Deve dar sim Nesse vídeo mesmo Ele vai pegar Já vai sair do quebra-mola ali E sair acelerando Tem aqui, ó Passar aqui na frente aqui, ó Vai passar aqui na frente Porque você já tira a mão Porque tem um... Não, pare não É encruzilhada que ninguém para, né? É encruzilhada? O pare é uma encruzilhada que ninguém para Então, neguinho, vai aí Você tá ligado que... Vai fechar aqui? Você tá ligado que encruzilhada O pessoal faz um negócio de promessa, né? Macumba, filho? Macumba, né, mano? Não é macumba, não Então, ó, o cabulhador aqui tá... Ó, já pronto, reguladinho É, agora a gente vai colocar ali Depois a gente vai colocar a sonda E vem pela sonda, né, mano? Que regular carburador assim, acelerando É coisa do passado, né? Vamos fazer um bolão? Que bolão? Quanto você acha que vai dar de sonda aqui? De sonda? É Ah, não tenho nem ideia Metamalzinho, mano Acho que uns 85 dá, mano Eu vou falar que vai dar uns... Ah, uns 90, 81 De 88 a 90 90 acho perigoso Cola lá, hein? Não cola Cola não? Cola não Rapaz, mas vai dar uma puxadinha aqui na frente, né? Pode, ó, pode não trazer potência máxima Mas não julgo que estão, não Vamos dar uma puxadinha aqui na frente Que vamos ver se essa moto já vai dar uns 140 por hora Pelo menos limpa a garganta Porque você gravou outro vídeo lá Ah, não, tá apainhando tudo, mano Essa foi sapalhão, não, não Eu deixei pra nesse vídeo fazer isso daqui Ah, entendeu Então tá bom Então fechou, né? Já volto Olha, carburador, vai ser como? Só na borboleta Só no TBI, ó É TBI Ah, só no TBI Beleza, então Fechou, né? Já volto aí Ó, o metanol Vou dar o metanol pra neguinho colocar ali agora Que ele já colocou o carburador no lugar E aí, tá pronta pra receber o metanol? Aí sim Aqui, ó Tira esse álcool daí Que álcool é pra pôr no carro, mano Vou tirar o álcool, ó Ah, aí, ó E aqui o metanolzão, mano Aqui ó, contém de metanol aqui, ó Olha aí, ó Será que dá pra dar umas puxadas com esse metanol aqui? Dá, né, mano? Já tomei álcool já? Já tomei álcool? Ah, já tomei, mas o metanol é mais gostoso E será que o álcool é a boca? Coloca aí pra ver, ué Olha que é a diferença do cheiro do metanol E o cheiro do ar, pro gel Rapaz, aí tem esse motorzinho pra sair também, neguinho Esse motor vai sair com uma central diferenciada, mano Pra quem tiver interesse em ver Mano, é outro bagulho É uma central que você consegue regular pelo celular Você faz praticamente o remap Pelo celular? Mentira Faz Eu quero ver, então O bagulho é revolucionário, mano Próximo vídeo, rapaziada, ó Essa titãzinha aqui, 150 Com motorzinho ali, ó 67 Que estão 67 da... 67 67 com vira de 160 67 com vira de 160 Misericórdia O bagulho vai ficar top, hein E aqui, ó Cabuladorzão Balo, ó Pô, 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 pô Olha lá, a borboleta abrindo Tá molinho Tá molinho, mano Neguinho a polmetanol pra dentro agora E vamos riscar fogo Vamos riscar fogo esse trem aí O que que falta pra dar partida? Só pôr o metanol Não, partida, partida mesmo Pra dar partida? É, partida elétrica Não, falta pôr as placas Mas eu não quero pôr as placas, mano Por causa do... Eu não quero, eu não quero, peraí Eu não quero pôr as placas Por causa que eu... Essa moto é pra dar top speed Pra dar desempenho Então que se lasque o tranco Não é pra andar dia a dia, entendeu? E aí, japonês? Ó, eu queria atrapalhar o vídeo de vocês aí Manda aí O Sonic mandou um vídeo pra, sei lá Você chegou a ver? Eu acho que vai ter um PH novo aí, hein Ih, todo mundo que a gente chama nós, mano Ó, apareceu outra MT-07 pra correr aqui, sabendo Ó, apareceu, apareceu duas Hornet Uma 650 Ninja 650 E outra MT-07 Eu já vou avisar um negócio aqui Se for pra me perder tempo Igual eu perdi com o Carlinho Nem me chama, pelo amor de Deus, mano Aí, ó Ó, vem de MT-09 pra cima Faça o favor Misericórdia Tchau, obrigado, amor E dá um tranco pra nós lá Que essa moto só tranca Mod pega é mod tranca Né Eu só não fui que a MT pra dar tranca Porque não é uma de pé Né Ah, entendi Aí, rapaziada Mas tem o freio, hein Não tem freio? Tem freio? Ah, desativaram o freio, então No bagulho, então Mas precisa frear, não, mano Pra que você frear? Precisa frear, não, filho Mete o pau Vai, nego, bala Vamos ver Se não pegar, vai subir empurrando, hein Coloca a mão aqui Coloca a mão, filho Põe a mãozão Não pega, não, filho Olha lá, ó Eita Olha lá, a moto não pegou, não Olha os cachorros tentando grudar Pra neguinho lá embaixo Rapaziada, olha lá Olha lá os cachorros tentando morder ele, ó Olha lá, olha lá Não sei o que aconteceu, não, mano Vai saber o que aconteceu Olha, neguinho O que aconteceu, neguinho? Vai ter que guinchar, mano A rota tá travando o bagulho, mano Rapaz, esse aqui 190, 190 bala Vai, empurra pra você emagrecer Isso mesmo Falei pra você subir lá em cima Empurra aí Empurra mesmo, palhaço Vai Empurra mais Acho que é pouco Você vai emagrecer Desse jeito mesmo, ó Apalhação Doni vai lá e guinchar, mano Neguinho não deu conta de ligar a moto não, hein O bagulho aqui é pressão, olha lá Ó, deu até um grauzinho com a moto, ó Olha lá Esse cara vai ligar lá o 190, mano Tem que guinchar Agora vai pegar, agora vai Ué, neguinho Aconteceu? Não tá, não tá pegando Não tá pegando? Não, é melhor que eu passei 100 motos Como? Se eu liguei normal a moto do dia? Mãe, ó Cadê neutro os bagulhos? Neutro não tem E... Tá dando pra ir, tá moto? Tá, tá bom Olha aí O cara não pensa em você não, mano A moto tá sem CDI, mano Que cara, filho Vai, filho, empresta o CDI aí, carangueiro Olha esse cara Ih, ah? A salsicha tá lá no fundo Ah, é, pega o de salsicha Pega o de salsicha lá então, mano Meu cd aí tá com o Murilo, mano Emprestado, lá tá lá na ML Caralho ML e carniça lá Que era do neguinho, mano Misericórdia Agora o Murilo comprou a carniça Tá igual urubu, mano Fica atrás de carniça, mano Caramba, o neguinho dando tranco Passando pra baixo, que inchando Inchando 100km, mano Nossa, e a moto não pega, mano Os caras arrancou o cd aí da moto aqui, mano Ah, meu Deus do céu Ih, agora vai ligar, será? Os caras arrancou o cd aí Ninguém avisou nada, mano Sem faísca, mano Não vai, né? Oh, dá um tranco lá então Olha aqui, ó O cara de urubu, velho, aqui Vai, vai, vai Fiz da peste, vai Dá um tranco que tem Eu quero ver agora Vai, filho, vai te pegar esse trem aí Pegou Pegou, pegou, moleque Pegou a moto, olha lá Nossa, mano, tá um movimento aqui Rapaz, já tá nem pra andar na rua Pegou com a moto direito, mano Olha aí Olha o nevo bala lá, rapaziada Olha aí Ah, moleque, motor de giro, hein Cê tá doido Olha aí, o que aconteceu aí, neguinho? Mano, apertaram o banco? Nossa, aqui, rapaziada Olha o banco, olha aí, neguinho Aí sim, hein Essa é a primeira volta O que você achou da motinha? Bom, bom É boinha, né? É Olha aí, rapaziada A motinha já no metanol O banco tava solto, mano Eu tava andando com ela Nem é perder o banco, mano Mas é top, ó Motinha filé, hein? Cê tá doido Motinha gira demais CDIzinho Rio 2001 Tem que pôr um parafuso aí, mano Tem que tirar o corte O moto tá cortando muito tempo Pôr um parafuso aí Olha lá, rapaziada Pôr um filé, hein? Quer pôr pelo menos um parafuso aí? Mentira, hein, tio? O bagulho é louco, rapaz Que é o 190 de 200 por hora, hein? Colocou o parafuso do banco agora? Agora vai, hein? Agora vai, agora vai Rapaz 190 bala, hein, bicho O 190 bala, mano Olha lá, ó Boi vem que vem bonito, mano 190, então vem Vem que vem filé Vem top do boi Vai, manda o grau aí A moleca de bicicletinha, mano Bicho, ninguém sumiu com a moto Ó o nego bala, ó Ó o nego bala vindo Ó o nego bala vindo Ó a mumice, ó Ó, vem no grau O bagulho, ó Eita bexiga, moço Ih, neguinho, o que você achou do 190? Foguete Foguete, neguinho Ave Maria Ficou top Nossa Nossa Aqui o bagulho ficou ziga, moleque O 190 ficou top, hein Que é o 190 de 10x por hora No metanol É isso aí, ó Convite já tá funk Pra gente que vai acelerar, hein Vem, vem É só trazer É só trazer, né, neguinho Ficou top, neguinho Você acha que vai dar 10x por hora? Vai Vai Da hora, mano Da hora Da hora Top, moleque Aí, ó Você lembra que eu falei da língua Você tem que oscilar um pouco? Aham Ela oscila mesmo, de verdade, mano É, mesmo Tá no comando Top, mano Comandão aqui é É só travo Ó, vamos Nossa, mano É isso aí, cara Vai, carlo Tá no comando É, tá bom É, tá bom Amém